Quem é a Maria Mercês Caetano? Cadê? Quem é? Cadê ela? Ah, você lembra de mim? Você está a lembrar de mim? Não é Marco não, é Edmar. Tá bom, Maria Mercês, como é que estão as coisas? Logo logo eu vou estar aí, tá? Fica tranquilo aí, fica bem, tá? Um grande abraço para você, fique com Deus, tchau!